...nas últimas 24 horas. Ao todo, 13.335 pessoas já morreram pela Covid no estado. Vamos trazer essas informações do Covid-19 no Brasil. Vamos dar o fonte de consórcio de veículos de imprensa da Folha de São Paulo. Vamos trazer as informações. Casos de mortes em 24 horas, 1.059. Total de mortes, 209.350. Vamos lá. Agora, casos em 24 horas, 62.452. Tais casos, 8.456.705. O fonte, o consórcio, o G1, o Globo Extra, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o ONU. O Brasil aumenta 52% da média de média móvel de casos em 54.434 casos. E média móvel de mortes no Brasil aumenta 37% da média 956. Agora, vamos ver a mapa. Covid-19 no Brasil, em alta, três estados. Em vermelho, Amazonas, Coraima, Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E em estabilidade, o Amazonas, 193% e em Goiás, 165%. O média móvel de Amazonas aumenta 193% em média de 65 mortes. Os números também demonstram a gravidade da situação. O Amazonas registra em média 65 mortes por dia e é um número altíssimo para o Estado. Essa é a maior média de mortes em oito meses. A última vez... Maior de mortes em média de oito meses. Vamos continuar. Em estabilidade, 12 estados. É. Amarelo. São o Distrito Federal e 12 estados. Amapá, Amapá, Pará, Rodônia, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E apenas um Estado tem queda de novo em menos 29%. Terceira vez em queda de Acre. Você pode consultar os dados para o seu Estado em g1.com.br barra coronavírus. Faxé, Ana Luísa. Obrigada, turma. Boa noite. E a Itália...